Entrando pessoal, em 3, 2... A porta deve ser muito pesada. Pela silhueta, é ele. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Tir! Hum, que truque... é esse Odin? Que brincadeira é essa agora? Não estamos do lado do Odin, somos do bem. O encontro de 2 deuses da guerra. O que é isso? O deus da guerra? O que é isso? Essas lâminas... Eu sei quem você é. Matador de deuses. Chegou a minha hora. É hora de te libertar. Sim, afaste. Deixa eu tentar, bicho. Tir! Tir! Você me conhece? Você... Você matou o Mimir? Não, 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 não. A gente trouxe ele de volta. Fiquem longe de mim! Seus monstros! Espera! Precisamos dele! Espera! O que aconteceu, Bruno? Assim! Estou dentro! Estou fora! Estou na Fire! Obrigado.